Olá a todos, cá estamos mais uma vez para mais um vídeo e hoje vai ser um vídeo onde eu vou renovar este meu canteiro, ele está irreconhecível vendo a foto de quando eu plantei, já foi há cerca de dois anos que eu fiz este canteirinho aqui nesta parte de baixo, eu vou retirar toda aquela palma, ela vai direto para o lixo, porque está monstruosa e eu nunca pensei que ela fosse crescer tanto, é uma palma que era suposto dar flores, ela nunca me deu flores, está sempre assim em botões, porque era suposto dar flores lindas, amarelas e eu nunca consigo ver estas flores, não sei se elas já abrem de noite, se lhes falta alguma coisa para que eu possa ver as flores e então ela ocupou aqui completamente este canteiro, ela tem ali vários cactos ali debaixo que estão completamente abafados e ela está assustadoramente grande, imprópria para este canteiro e então o meu Apolinho já está ali a dar sinal da sua presença e então vai ser muito trabalho pela frente, hoje está um dia bem fresquinho, o que é ótimo para andar cá fora, vamos ver se o meu Apolinho fica caladinho, está fresquinho hoje, hoje é o meu primeiro dia de férias, vou aproveitar para renovar todos os meus canteiros, que eles estão todos a precisar de serem renovados, tanto este como este ali também, preciso de mexer, este também precisa de ser mexido, todo o meu jardim tem aqui muito trabalho para ser feito, estamos numa altura de muita seca, temos andado aqui a poupar um bocadinho de água na relva, a minha relva também não está muito linda, mas já dá chuva para a próxima terça-feira, vamos lá ver, e entretanto depois eu vou vos mostrando os trabalhos que andei para aqui a fazer e depois volto novamente, tá? Gente, no que eu me fui meter, trabalheira, meu Deus, isto dá-me muito mais trabalho refazer um canteiro do que o fazer de novo, ai meu Deus, agora vou ter que tirar todas estas pedras aqui do chão, vou metê-las numa bacia, vou lavar com água, depois vou meter em lexíbia, que no Brasil vocês chamam de água sanitária, e depois vamos ver como é que elas ficam, todas as plantinhas estão aqui, neste plástico que eu pus aqui, não sei de onde é que saiam tantas plantas, isto tem 2 metros e meio de comprimento por 1 metro e meio de largo, e então elas estão aqui todas, vou fazer uma floreira com estes cactos, estavam ali completamente atafogados, e tinha aqui cactos lindos que estavam completamente desaproveitados, porque estavam debaixo daquela palmeira que eu já ia despachei, porque eu tenho uma ou outra, também daí ia não ter ficado com pena, estão a vir ali, eu ali ao fundo, naquele canto, eu tenho ali uma ou outra, portanto, e então, olha, os aónios é uma coisa muito interessante, porque olhem, o tamanho que eles têm, são muito compridos, mas olha, só têm um bocadinho de raiz, aquela mesma coisa, estão a vir ali, só aquela raizinha, que é deste aónio lindíssimo, o limão de varia gata. Vamos lá ver se eles não sentem muito, por enquanto estão aqui, vamos lá ver se não vai chover hoje, a chuva, hoje é sábado, a chuva, por norma, só dá para terça-feira, mas eu já estou aqui a sentir uns pinguitos, que não é nada bom para mim, uma vez que eu comecei a mexer nisto. Vamos ver se o meu apolo, não se lembra, devia tirar uma soneca aqui em cima das minhas suculentas, vamos lá ver, vai correr bem, vamos lá ver. Isto são trabalhos muito complicados, uma vez que a gente começa, depois tem que terminar. E eu aqui então, vou também comprar um separador, para pôr aqui a separar desta relva, porque esta relva é muito invasiva, e ela passa muito facilmente para lá. Portanto, vamos lá ver, fiquem por aí, que eu nem faço ideia como é que isto vai ficar, mas com certeza que vai ficar bonito. Só para vocês virem aqui uma coisa bonita, antes que eu me esqueça. Olha que linda que está esta falcata. Hã? Oh, é tão linda. Ela dá assim este amontoado de flores maravilhosas, e é lindíssima. Todos os anos eu tenho a sorte de poder ter assim estes lindos pompons. Vamos ver a plantinha, porque há sempre pessoas que não conhecem. Estão a ver, é assim. Isto é uma colónia bastante antiga, também que eu tenho, e hoje está em flor, um amontoado de flores vermelhas, lindíssimas, e está aqui nesta parte, aqui mesmo ao lado do canteiro. Portanto, agora, vou pôr mãos à obra, vou lavar as pedras, vou picar toda esta terra. Aqui atrás é um lugar onde eu tenho plantas de sombra, com estes aloés jovenes, tenho aqui uma gachetéria gigante, que ela era muito grande, e eu o meti aqui no chão, aqui é tudo ponteirinhas dos aloés jovenes, que aqui atrás ficava bastante sombrio, e deixei aqui esta agave, mas eu ainda não sei o que é que vou fazer com ela, porque ela cresce, está a crescer muito, e a gente pica-se às vezes a passar nas pedras, assim, ela pica, sabe? Tem que estar assim num sítio bem mais arrumadinho, e lá vamos, então, pôr mãos ao trabalho. Vou ter que encher isto de terra, vou ter que ir arranjar a terra ali na minha compostagem, porque são peças muito grandes, estas nem tanto, mas aquelas são, o substrato está muito baixo. Na altura, para eu encher isto, meu marido foi ao mato buscar a terra, porque isto leva montes e montes de terra. Esta terra aqui, vou, então, limpá-la toda, vou picá-la, vai ficar a mesma, não sei se vou acrescentar algum bocadinho, e vou ver se utilizo as pedras, porque não é só por uma questão de coração, é por causa de não nascer tanta erva, tá? Bom, então, até já, fiquem por aí. Ora, cá estamos nós de volta, com o canteiro feito, deu muito trabalho mesmo, praticamente o que eu fiz, fui passar os jaónios, que estavam aqui todos muito grandes na frente, e passei-os para trás, fiz ali uma floreira, somente com o aónio canariense, esta floreira aqui, é claro que eles estão um bocadinho sentidos, mas depois eles irão ficar bem melhores, tive-lhe aqui a esborrifar um bocadinho de água com a mangueira, para lavar o pó, ali meti aqueles muito altos que eu tinha, aqui este meu aónio variagato, o leimon, leimon, limon, está aqui, vamos lá ver se ele não sente, eu tirei o intacto com a raiz e tudo, aqui atrás, são estes aqui bem escuros, que estes não estavam aqui, eu tinha-os num vaso, e então eu achei por bem meti-los aqui, porque eles estavam muito lindos para estar num vaso, e este é um género de aónio, eles são perfeitos, mas é para estar no chão, portanto, aqui deste lado, para disfarçar um bocadinho, aqui o pé bem alto do aónio limon, meti-lhe aqui esta orelhinha de xerreque, que já fazia parte daqui do canteirinho, e depois meti-lhe estes aónios aqui, que são os canarienses variagata, e eles são muito peludinhos, eu nem sabia que tinha tantos, eles estavam aqui tão atafegados, que eu nem sabia que eles tinham-se reproduzido nestes todos, ali é uma crássula conhecida por colher de trolha, cortei muita coisa e deixei ali apenas aquilo, esta agave continua aqui, ela é lindíssima, só que ela pica realmente, mas olha, eu estava tão cansada, com o calor que entretanto o sol abriu, e eu queria logo espetar as plantas todas aqui, e então fui assim, muito cansativo, tive que me deitar por duas vezes, porque as minhas costas não estavam boas, mas pronto, já está, a única coisa que eu comprei, acabei por não comprar aquele separador, porque estava muito calor, e eu estava-me aqui a passar, porque eu disse, já nem quero saber do passador, comprei apenas estas pedrinhas novas, que estas são pedrinhas que se compram a bulse, estão a ver, é pedras de tijolo, ou de telha, eu acho que é mais de telha, nem sei, e então elas custam 35 cêntimos o quilo, ficou à volta de 3 euros, estas pedrinhas aqui, toda à volta, eu meti por cima das velhas, por baixo tem as antigas, que eu não cheguei a retirá-las, como eu disse, depois que o sol abriu, eu queria, era terminar isto o mais rápido possível, lavei as brancas, meti as enlhexíveis, estão reaproveitadas, ficaram, ficaram razoavelmente bem, não é? Assim não tive de comprar outras, meti-lhe aqui algumas jacabérias novas, estas aqui duas, que esta é uma cruz, que eu tinha num vaso, e esta gigante, que eu também tinha num vaso, meti-as aqui no chão, ali, é uns aónios que eles estavam muito altos, mas estavam a apodrecer o caulo, até foi bom eu mexer, agora cortei-os todos e meti-os ali, ainda estamos no verão, mas não faz mal, eles vão te pegar, se Deus quiser, ali estão uns lindos aónios negros, que nem parece que estão em dormência, estão muito brilhantes, muito viçosos, aqui deixei ficar, o que já estava ali, mais ou menos, se é de um rubro tinto, o aurora, aqui é mais um esquio, mudei de sítio, porque estes estavam ali, naquele cantinho, e aqui é o aónio florence, este é um aónio muito lindo, varia gata, como vocês podem ver, e eu acho que ele dá assim, um colorido fantástico, aqui ao canteirinho, este aqui é o aónio aqui, é um canariense também, que também está a dar filhotes, também ficou ali, e aqui eram umas jacabérias, que elas estavam completamente atafegadinhas, era uma colónia que já esteve perfeita, entretanto, como aqueles aónios estavam muito grandes, aqui à frente, elas estavam atafegadinhas, espero bem que ela não se queime, porque eram algumas destas plantas, estavam protegidas, do sol direto, e agora estão mais expostas, mas vai correr bem, meti aqui uma outra Ixeveria Cruz, porque elas ficam gigantes no chão, ela já está muito boa, já está com grande porte, e elas são umas plantas, que elas aguentam bem, elas estarem assim no chão, e pronto, olhem, cá está, acho que ficou bem, não é? cá está, o quanteirinho assim ao longe, aquela palma realmente, não faz falta nenhuma ali, estava-me ali a tapar muito, mesmo ali atrás, aquelas plantas, estavam com falta de sol, por causa da palmeira, que entretanto fazia imensa sombra, ora bem, cá está, pronto, o trabalho de hoje, agora vou descansar, e então, agora depois que isto vai pegar tudo, claro que vai ficar muito mais bonito, aqui este canteiro também tem ali umas Fred e Ibis, mais a Onio Florence, que é muito lindo, aqui é uns, não é uns, como é que eles chamam, não sei se são uns seduns, que também eu tirei, mas meti-os outra vez assim, direitinhos, para que eles não sentissem muito, todas estas plantas estão decapitadas, todos estes já Onios aqui, porque teve que ser, porque eles estavam com o calo também assim, feito, muito comprido, e aqui vai, ainda tenho aqui plantas para espetar noutros sítios, como eu disse, vou fazer uma floreira com todos estes cactos aqui, porque é um dos cactos que dão umas flores muito, muito lindas, e eu tenho a certeza que vou conseguir fazer uma floreira, e para o ano vou ter lindas flores, aqui tenho ainda um pé muito grande, aqui deste Aónio, que é o Limon, mas ele é normal, não tem variegação, vou meti-lo lá atrás, no meu quintal, aqui são várias coisas que sobraram, vou ver se corto as ponteirinhas para aproveitar, e por aqui vai, e pronto, espero que vocês tenham gostado, de ver aqui o meu canteiro renovado, ficou muito melhor, eu penso, porque apesar de os Aónios estarem muito lindos aqui à frente, não poderiam estar a tapar as outras plantinhas que estavam por trás, e assim, meti as plantas mais altas atrás, e aqui à frente, as plantinhas mais baixinhas, nas quais elas irão crescer bem harmoniosas, certo? E pronto, vamos agora, eu vou descansar, e amanhã fico mais um bocadinho para vocês, e o meu Apolinho também vem amanhã, que eu hoje já não estou com disposição, nem estou muito cansada, está? Então até já! Ora cá estamos nós, aqui com o meu rico menino, feito Lorde, não é? Ele até parece, ele até parece que sabe, que está a ser filmado para vocês, o meu Apolinho é um menino que, não pode deixar de faltar nos meus vídeos, não é que carinha foda? Porque ele é muito queridinho, muito carinhoso, faz parte aqui do nosso jardim, e é um exibidor, não é? Sim, eu gosto muito de me exibir. Pronto, então estes dias ele tem andado muito, vai ficar muito mais contente, porque nós aqui por casa, ele vai ter muito mais companhia, vai caminhar mais vezes, com certeza, não é pequenininho? Pois! E então, pronto, cá está, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo, na próxima semana cá estaremos de novo, com as novidades, que for acontecendo assim, durante a semana, e também aqui com o meu Apolinho, e as suas habilidades, não é? Coitadinho, olha para ele, tão riquinho, vá, anda aqui e despedi que me deve ser, não se esqueça de deixar o dedinho para cima, compartilhar com os seus amigos, fiquem todos com Deus, beijinhos, e assim, até a próxima quarta-feira, e assim, tchau, tchau, tão riquinho, não é? É tão fofinho, e agora eu vou fazer um cafuné, para você, que quer fazer, um cafuné no bichinho, pronto, eu faço assim na sua vez, não é? Sim, beijinhos, tchau, tchau, Obrigado.